dia tropa dia tropa na voltinha ali com o Poseidon e arraia neia na volta ali com o Poseidon galera fazer um videozinho pra vocês aí falando um pouco sobre a temporada e olha como é que tá porque tá meio complicado galera a temporada viu e era pra tá parecendo fêmea já macho né porque começou a aparecer uma sêmea galera e parou de chover né quase uma semana sem chover aí depois começou a chover de novo foi essa chuvada boa que deu agora né só que quando parou de chover começou a parada a aparecer fêmea também aí a canaio né aí essa chuvada aí não apareceu mais aqui né pra gente aqui parou mesmo aí na volta o Poseidon aí conta mais pra vocês como é que tá sendo né vamo lá conseguiu curou agora a gente tá com as penazinhas coisadas bora lá olha tropa agora eu tô dando falar só dá muito bigode se eu descer com água aí deu duas cheias já duas cheias e os bigode em nada ainda não tem isso não vai quando tem que dadar não vai fazer uma enxurradinha ter comida pra ele ter comida pra ele já no ano passado esse rio faz oito anos que não desce com água não dá cheio e porque os quatro últimos ano passado deu cheio ou não deu cheio os oito anos é quatro anos passado deu bigode faz oito anos que não dá cheio aí já esse ano tem isso não tem que dar dar do leito vamo lá vai gostar aqui peixe franco também veja a galera chegando aqui já no devido local o negócio tava dizendo né que galera tem que só dá bigode quando o rio desce com água e tudo mais mais de oito anos o rio desce com água e os cinco anos quatro anos passados deu bigode se der uma enxurrinha boa e tiver que comer pra bigode dá sem senão você vê agora tudo molhado cheio de água cheio de comer e não deu ainda assim na cidade da gente aqui não sei mais outro né aí sempre tava aparecendo parou de aparecer que parou de chover e começou a chover de novo mas talvez dê tempo ainda né essa castela saindo de muda talvez dê tempo não sei talvez dê fica por aqui? é fica por aqui né vou pegar as vendinhas pra ele aqui sei lá de alana de cantadinha é o foco é o foco é o trópico de tropa os possedões aqui pra ver a cachoeira aí e achando assim com água e ó deixa bons não quer cantar não galera ele não quer cantar não só manejo né só manejar andar mais ver se ele veio uma fêmea o cacaxe tá quase saindo de muda eu vou começar a andar com os dois com ele e o cacaxe primeiro veio uma fêmea acho que ele desarmou de ver né esperando um pouquinho tudo saindo de uma cantada galera pendurei ali no canto não deu uma cantada né tá aí deixa eu ver a agulha de perto aí ó correnteza aí se ele se anima mais né mas é isso mesmo mas é isso mesmo tem que andar tem que andar pra ver os segredos da árvore né animou-se mais ó mais animado aqui do que quando tava ali animadinho galo feio danada olha o passarinho se ele quer ir pro chão galera comer umas pedrinhas uma ciscada mas tem uma moeda e comer o que aí que bonito né galera descendo na água aí ó e aí e aí e aí e aí e aí o sérgio olha o sérgio tem uma pintazinha na nos peitos é que ele quer ir pra puxar mesmo e aí o cimentinho pra ele o cimentinho para ele vai puxar o cimento por cá pegar pra dar ele olha aquele buchão galera quer ir manhão vai deixa eu botar uma cimentinha pra ele ali cuidar galera vejo aí nesse próximo vídeo esse dia é é com cacaxe o cimentinho o cimentinho e aí Obrigado.